Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo aqui pra vocês que tá sendo muito pedido e que inclusive esse mesmo vídeo eu fiz há uns 2 anos atrás e é o vídeo que mais tem visualização no meu canal, que é crescimento de cabelo. Eu sei que muita gente tem dificuldade com crescimento de cabelo, inclusive eu também tenho, sempre tive, desde pequena meu cabelo não cresce muito, demora pra crescer, é um cabelo fino, que não tem peso, é pouquinho cabelo, então assim, sei o que você está passando. Mas eu já usei vários produtos, já usei o shampoo bomba, já usei algumas cápsulas de vitamina e tal e eu tive um resultado, inclusive tem nos outros vídeos, não sei se você já assistiu ou não, se você veio através deles ou não, mas eu tive sim o resultado, mas era um resultado meio que temporário. O shampoo bomba, eu usei ele por uns 2 meses e chegou uma hora que o meu cabelo meio que acostumou, sabe? Ele estagnou e parou de crescer, voltou ao normal, voltou a crescer no normal dele, né? Que era muito devagar. E aí eu comecei a tomar algumas cápsulas e tal, mas eu não gosto de tomar remédio. É uma coisa meio pessoal, eu não tenho muita facilidade em engolir cápsula e eu não gosto, sério. Eu, tipo, acho um saco e eu acabava não tomando direito, pulando 1, 2, 3 dias e aí não adianta, né? Não vai dar resultado porque você tem que tomar todos os dias, tem que seguir direitinho com as cápsulas. Então eu também meio que deixei de lado, não queria mais. E aí passou um tempo, eu parei de preocupar com isso e inclusive eu usei, coloquei mega, fiquei um ano com mega e depois eu resolvi cortar o meu cabelo. E aí eu cortei o meu cabelo bem curtinho, mais ou menos no meio do ano passado. Cortei ele bem curtinho, vocês vão ver a foto aí, ele tá mega curto. E foi meio que um choque pra mim porque o meu cabelo tava bem comprido com o mega e aí eu resolvi cortar e cortei aqui. Ah, louca, né? É, sei lá, me deu na telha, resolvi cortar. Cortei, não me arrependi, gostei do corte, mas eu comecei a tomar um polivitamínico que se chama MX ou Max, né? E é esse polivitamínico aqui. Quem me segue no Instagram provavelmente já viu eu tomando ou a garrafa. Antes ele vinha numa garrafa de vidro que vinha 750ml e agora vem nessa embalagem Tetra Pak que é muito mais prática, muito mais leve e diminuiu inclusive o preço, né? Então, proporcionalmente. Esse aqui é 330ml. Você simplesmente tem que tomar 50ml por dia. Eu costumo tomar de manhã, de jejum ainda, antes de tomar o café da manhã. Eu coloco 50ml num copinho, sabe aqueles copinhos de pichote? É aquilo, 50ml já é o suficiente e ele é a base de frutas e vegetais. Porque o que que acontece? O nosso cabelo, ele não para de crescer ou ele cresce pouco porque ele quer, porque ele tá afim. Não. É porque tá faltando alguma vitamina no seu corpo que é essencial pro crescimento de cabelo. Não só o crescimento de cabelo, como a pele, a unha, tudo no nosso corpo precisa de vitamina, né? E principalmente o colágeno. Então, esse produto aqui, ele tem muito colágeno. Então, ele tem 19 frutas, 11 vegetais, colágeno hidrolisado, beta-caroteno, beta-glucano e licopeno. Então, assim, tem tudo que a gente precisa aqui dentro, basicamente. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a gente tem que consumir de 5 a 7 porções de frutas todos os dias. Só que, vou te contar que isso é bem difícil. Quase ninguém come isso. Eu mesma não como 5 porções de frutas todos os dias. Não como, sem chance. Então, eu meio que tava com uma carência de vitamina por essa questão de não me alimentar tão bem quanto eu deveria me alimentar. E aí, quando eu conheci esse produto, eu pensei, nossa, isso é perfeito pra mim, porque eu vou tomar 50ml por dia e ali eu vou ter a quantidade de vitaminas e minerais que eu preciso consumir em questão de frutos e vegetais. E quando eu comecei a tomar, eu tive um resultado muito bom, porque o meu cabelo começou a crescer mais rápido, a minha pele melhorou, as minhas unhas ficaram mais fortes. Então, eu tive um resultado muito bom. Além disso, ele também ajuda pra quem tem intestino preguiçoso. Toda essa questão de funcionamento do organismo, ele ajuda. Então, ajuda na digestão. É muito bom, esse produto é muito bom. Então, eu vou deixar aqui pra vocês, eu não vou falar todas as frutas e legumes que tem nisso aqui, porque são muitos, né? Então, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o site, onde vocês podem conhecer o produto, conhecer tudo que tem nele e tal. Então, ele não é muito calórico, tá? Ele tem... 200ml tem 224 calorias. Como você só vai beber 50ml, é como se você tivesse, tipo, 60 calorias. 55 calorias, tá? Então, não é muita coisa. Você vai tomar um pouquinho por dia. Pode guardar dentro da geladeira. Depois de aberto, você tem que conservar dentro da geladeira. E ele pode ficar até 15 dias aberto. Mas se você tem que tomar 50ml por dia, ele vai durar de 6 a 7 dias. Então, não precisa preocupar, tá? Bom, o meu cabelo, ele cresceu 9 dedos. Então, eu cortei ele aqui. E ele cresceu, tipo, um palmo. E quase outro. Se não foram 10 dedos, né? Tipo, ele cresceu pra caramba. Todo mundo tava comentando nos meus vídeos, que eu tava postando os vlogs do meu intercâmbio. Tava falando, nossa, Amanda, como seu cabelo cresceu e tal. Faz um vídeo falando sobre o que você tá tomando, não sei o que. Só que, o que que acontece? Eu levei duas garrafas pro intercâmbio. Porque eu fiquei com medo de quebrar dentro da mala. Então, eu não tava tomando todo dia lá. Tava tomando dia sim, dia não. Aí, depois acabou, eu parei de tomar. Então, quando eu voltei pro Brasil, eu comecei... Eu voltei a tomar todos os dias. E aí, foi quando o meu cabelo voltou a crescer. Tipo, e dá até brilho no cabelo, sabe? Tipo, é muito bom, é muito bom. Sério, eu super indico esse produto. Eu vou deixar aqui embaixo o site. Mas vocês não conseguem comprar pelo site. Eu vou deixar o site pra vocês verem as informações sobre esse produto. Mas eu vou deixar o e-mail que vocês conseguem comprar com um revendedor. Porque esse produto é tipo venda direta, sabe? Tipo, Avon, Natura. Você só consegue comprar a partir de um revendedor. Você não consegue comprar direto de uma loja, por exemplo, na Araújo e tal. Não tem. Então, eu vou deixar o site e o e-mail. E aí, entrega pro Brasil todo. E também entrega pra fora. Alguns países. Eles acham que são 40, 50 países que entregam. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Crescimento de cabelo é basicamente alimentação, tá gente? Você tem que se alimentar bem. Comer bastante verdura, legumes, frutas. Escutar a sua mãe quando ela fala que você tem que comer tomate. Eu não como tomate. Mas faz de conta que eu como. Mentira, eu não como tomate. Mas no Max tem tomate. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem. E só pra constar, isso aqui não substitui alimentação. Isso aqui é só pra complementar a sua alimentação. Então, você não tem que parar de comer fruta, parar de comer legumes. Só porque você tá tomando isso aqui. Isso aqui é só pra complementar aquilo que você não está comendo, ok? Então, continue comendo suas frutinhas. Não vai falar pra sua mãe que a Amanda falou pra você parar de comer fruta porque você tá tomando um Max, ok? Nada disso. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo que super me ajuda na divulgação. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal porque assim você vai saber de todos os vídeos que eu posto antes de todo mundo que não é inscrito. Então, se inscreva. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.